A intervenção, o grupo parlamentar requerente, o grupo parlamentar do PSD, que dispõe para o efeito de 5 minutos. Sr. Deputado, faça a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, na pessoa do Dr. Pedro Machado, saudar os representantes da CIM e também dizer que aproveitar para dizer ao Dr. Pedro Machado que, enquanto conterrâneo, assim que puder, visitarei para também colocarmos o tema sobre outros assuntos que digam respeito à nossa região e, em particular, também à Lousada e aquilo que estarei a dispor naquilo que for preciso. Dr. Pedro Machado e respectivos Vice-Presidente e Secretário Executivo da CIM, hoje não é um dia de olhar com as partidárias, nem ideologias. Estamos a falar de salvar vidas e vidas que valem tudo e todos os esforços que possamos fazer. Em defesa da vida, é nosso dever, enquanto agentes públicos, esgotar todos os recursos disponíveis e ao nosso alcance. Em matéria de saúde, sabemos perfeitamente que o Tama Guia e Saúlza falha e não falha por incompetência dos profissionais, não falha por irresponsabilidade das entidades prestadoras, falha por planificação. Falha porque é uma região industrializada, uma região apetecível, uma região onde as pessoas se tendem a fixar porque é uma região criadora de riqueza, uma região criadora de trabalho, mas falha porque existe um hospital subdimensionado que foi criado para responder a 300 mil pessoas e atende mais de 500 mil que ali vivem, se não forem até em número superior às que ali trabalham diariamente. E toda esta gente enfrenta um grave problema de acesso aos cuidados de saúde, o que deixa a população mais vulnerável. No centro hospitalar Tama Guia e Saúlza, na unidade Penafiel, a urgência tem uma afluência desmedida, são conhecidas notícias de dificuldades de camas para entrenamento, dos tempos de espera para consultas e em matéria de emergência e em matéria de resposta pré-hospitalar temos um problema muito semelhante. E isto é manifestamente insuficiente. Temos uma viatura médica para mais de 500 mil pessoas, para 13 conselhos, que têm uma orografia territorial muito própria, com conselhos com acesso mais limitado e mais dificultado. E também temos dados, por exemplo, segundo um grupo de trabalho que redefiniu a rede de urgências e cujo documento ainda vigora desde 2007, era esperado que existisse um meio diferenciado de resposta para cada 250 mil pessoas. São também conhecidas, e certamente dos senhores representantes da comunidade intermunicipal, são conhecidas várias situações de não resposta da nossa VEMER ou da deslocação de outras VEMERs que estão ainda a maior distância dos nossos municípios. De forma introdutória, aquilo que queria perguntar ao Dr. Pedro Machado e aos representantes da CIM, que aqui estão na audição connosco, e a quem agradeço a disponibilidade, representar que enquanto representantes dos cidadãos e dos municípios da região, se consideram fundamental na ótica da melhoria da resposta da emergência pré-hospitalar, a aquisição de uma nova VEMER para a região. E qual o posicionamento dos diferentes municípios sobre este tema? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, passaria a palavra, por ventura, diretamente ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado, que volto a cumprimentar, ou aos membros da delegação que entenderem, para uma resposta a este tema, dispondo também de 5 minutos segundo a nossa grelha. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos os seus deputados. Queria felicita-los pelo trabalho que desenvolvem nas comissões e, em particular, nesta matéria tão importante para a nossa região. Como disse o Sr. Deputado, e bem, nós estamos a falar de uma VEMER que dá resposta ao Tâmega e Sousa, e não só, também ao Conselho de Paredes, que agora pertence à área metropolitana e não à comunidade do Tâmega e Sousa. E, portanto, estamos a falar de cerca de 500 mil pessoas, 493 mil habitantes, quando a média nacional é que uma VEMER dá para 234 mil habitantes, uma vez, como é sabido, Portugal tem 44 viaturas do género. E, portanto, naturalmente que não podemos, de maneira nenhuma, nos sentir satisfeitos com esta distribuição, tanto mais que, conforme também já foi dito, o próprio relatório da Comissão Técnica de Apoio do Ministério da Saúde, de janeiro de 2007, aponta ou preconiza um rácio de uma VEMER por 250 mil habitantes. E, por isso, no dia 21 último, a reunião do Conselho de Anonimidade decidiu tomar uma posição sobre esta matéria e solicitar para que, efetivamente, haja aqui um aumento da capacidade de resposta com mais uma viatura do género. A nossa região compara, muito mal, conforme já disse, relativamente àquilo que é a média nacional, e compara ainda pior se nós considerarmos aqui outras regiões. Veja-se, por exemplo, o caso de Coimbra, que tem menos população do que nós. É certo que tem uma dimensão em área superior, cerca do dobro, mas não tem o dobro das viaturas, tem três. Portanto, tem o triplo. E, portanto, a nossa reivindicação é mais do que justa, porque não é só uma questão de estarmos muito aquém dos rácios. É bom ter noção de que o centro hospitalar de Tamegué-Sousa está numa das extremidades da nossa região. E, portanto, a comunidade intermunicipal de Tamegué-Sousa tem uma área muito vasta. Temos municípios que estão muito distantes. Veja-se o caso de Solurico, de Baião, de Rezende e Simfães, que ficam muito distantes de Penafiel. E, portanto, para além disso, para além da distância, temos aqui um problema grave ainda de falta de vias de comunicação capazes que aproximem estes conselhos do centro hospitalar de Tamegué-Sousa. Depois, dar nota também de que o próprio distrito do Porto também não tem um rácio muito satisfatório, é dos piores, aliás, a nível nacional. Como é sabido também no distrito do Porto, nós temos atualmente quatro vemeros, duas delas no distrito, no Conselho do Porto, portanto, no Hospital São João e no Santo António, uma outra em Matosinhos e uma quarta em Gai, ou seja, quatro localizam-se na área metropolitana e o interior do distrito temos apenas uma. Para piorar ainda esta situação, nos distritos vizinhos também os rácios não são muito satisfatórios e, portanto, no fundo, as viaturas de Aveiro, de Visão e Vila Real, poucas condições terão para prestar socorro aqui ao Valde Sousa e Tâmara. E, portanto, sabemos também que naquilo que é a média nacional de acionamento das vemeros é de 5.2, a vemer de Valde Sousa, no ano que passou, em 2021, teve 2.546 saídas, portanto, o que dá uma média de 7 acionamentos por dia e, portanto, vê-se que há aqui uma sobrecarga relativamente àquilo que é a média nacional. Depois, dar nota também que o centro hospitalar de Tâmara e de Sousa tem uma urgência que é nada mais, nada menos do que a segunda maior do norte do país, sendo apenas ultrapassada em números de entradas pela urgência do São João. E, portanto, no fundo, eu não sei se o número de mesques que existe a nível nacional se é adequado ou não. O que eu sei, tenho a certeza, é que está mal distribuído e, portanto, há aqui um déficit de resposta nesta região que, na nossa opinião, deve ser colmatado. Muito obrigado, Soutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Agradeço reconhecidamente as informações que nos dá a esta comissão. Eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor. Cinco minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Pedro Machado, Presidente da CIM do Tâmara Gues Sousa, e na sua pessoa os colegas que eu acompanham, o Dr. José Peixoto Lima e o Dr. Telmo Pinto. Quero, desde já, em nome do Partido Socialista, saudar quer a presença nesta audição, quer também todos os contributos e considerações e informações que nos vão passando, que nos vão permitir, certamente, fazermos um melhor trabalho, um trabalho mais informado e mais esclarecido de futuro. Permito-me, em primeiro lugar, realçar também a importância do assunto que hoje estamos aqui a tratar e que é um assunto de elevada relevância, porque estamos a falar, estamos a falar de pessoas, estamos a falar da saúde das pessoas e estamos a falar em salvar vidas. E, portanto, este assunto merece toda a nossa consideração. O Sr. Deputado do Partido Social Democrata fez uma consideração importante, disse que não estamos aqui a descer considerações partidárias. No entanto, quero relembrar o Sr. Deputado, como já fiz na audição de manhã, que durante o Governo do Partido Social Democrata, hospitais como a Fernando da Fonseca e o Hospital do Barreiro, não tinham VEMER e este pedido só foi satisfeito com o Governo do Partido Socialista em 2016. Como já referi, estas audições são momentos, então, muito importantes e que nos permitem ouvir na primeira pessoa quais são as considerações que cada uma das entidades tem a fazer sobre o assunto em apreço. Esta é a terceira audição que fazemos sobre esta matéria. E quero dizer-vos o seguinte, que ao longo dos anos o Partido Socialista tem executado um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo único de melhorar dia após dia os cuidados de saúde que são disponíveis aos portugueses. E, dito isto, não posso, em momento algum, deixar de sublinhar, mais uma vez, o esforço que foi feito no Orçamento do Estado para 2022, em que reforça o compromisso do Partido Socialista em relação ao SNS, através de um reforço do investimento em mais de 700 milhões de euros. Este esforço de fortalecer o SNS materializa-se de uma forma transversal, não só pelo investimento naquilo que são os cuidados de saúde primários, passando pela resposta hospitalar e também pela concretização de estratégias e planos de ação que promovam o bem-estar das populações. Mas este investimento do Serviço Nacional de Saúde não se iniciou nem se esgota unicamente no Orçamento do Estado para 2022, nem em outros apoios que poderemos ter, como no caso o PRR. E, portanto, esta audição que hoje aqui realizamos, que versa, nomeadamente, a Vemero do Tâmica e Sousa, e sobre esta, quero dizer-vos o seguinte. Também entre 2016 e 2018, sabemos que o INEM renovou em 100% aquilo que é o Soparque da Vemero, num total de 44 viaturas. Em abril de 2022, o INEM, também com o apoio do Governo, procedeu à aquisição de 45 novas ambulâncias, quer ambulâncias de emergência médica, quer ambulâncias de suporte imediato de vida. Este investimento permitiu, naturalmente, que fosse efetuada uma melhor resposta em matéria de emergência pré-hospitalar, assunto que está a ser, aliás, abordado. A Vemero de Valde Sousa, do Tâmica e Sousa, foi implementada e integrada, então, no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, como sabemos, em abril de 2004, mediante um despacho que foi, entretanto, alterado e que passou a definir um novo modelo para a aquisição e para a gestão da frota Vemero. Este modelo surge, por um lado, pela necessidade de assegurar elevados padrões de qualidade nos serviços prestados aos utentes e, por outro, a segurança dos operacionais e de todos os utilizadores da via pública e, bem assim, a racionalidade orçamental e de gestão do Parque das Vemero, o que aconselha que a sua aquisição seja efetuada diretamente pelos hospitais, cabendo a este todas as competências na sua gestão e manutenção, sendo que ao INEM compete a definição dos requisitos técnicos das Vemero, pelo que, de acordo com o modelo em vigor, passam, então, a ser as unidades de saúde a efetuar diretamente esta aquisição. Contudo, os meios de intervenção em contexto pré-hospitalar não se esgotam só nas viaturas Vemero. Há uma ampla rede que também deve ser usada e que está ao dispor da população. E, aliás, é essa rede que permite assegurar uma capacidade de resposta mais eficaz do sistema integrado de emergência médica. Nós sabemos quais são os meios que estão à disposição do TAMG e Sousa, para além da Vemero. Temos a CIV de Amarante, a CIV de Simfães, temos outros componentes que também apoiam em tempo útil na emergência pré-hospitalar, nomeadamente o Hélio do Macedo Cavaleiros, Vemero do Porto, Guimarães, e ainda, em caso de necessidade, a CIV de Balongo, de Faf e de Santo Tirso. Certamente que esta organização e esta gestão integrada dos recursos disponíveis na região tem sido cuidadosamente acompanhada pela CIM do TAMG e Sousa, pelo que ele questionou, Sr. Presidente, como é que avalia a eficácia desta resposta que é dada à população com esta rede integrada? Como é que faz esta avaliação? Como é que é feita esta articulação? E que lacunas é que tem identificado nesta articulação? Sra. Deputada Sofia Andrade, muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar aqui a comunidade intermunicipal do TAMG e Sousa, a quem agradecemos aqui a presença para nos explicar um pouco do que sentem no vosso dia a dia com a falta deste meio de socorro. Queria perguntar-vos, a pergunta já foi feita, mas queria que clarificassem se aqui todos os municípios se estão alinhados nesta necessidade, se existe aqui algum... posições contrárias ou posições diferentes. e gostava de perceber o que é que, o que é que, entretanto, já foi feito, o que é que o INEM vos tem respondido, calculo que já tenham reunido, quais são aqui os constrangimentos também do que o Centro Hospitalar vos tem dito, o que o INEM tem dito, tentar perceber aqui um bocadinho o que é que tem acontecido nestas reuniões. Depois, gostava que nos clarificassem no seguimento de uma pergunta que eu também já fiz hoje ao Presidente do INEM, que tem a ver com o que é que acontece quando a VEMER não está disponível e quanto tempo demora nos vossos municípios. Outra, se é necessária uma VEMER para atender a um determinado pedido, quanto tempo demora esse socorro e se tem conhecimento de casos em que, obviamente, esta diferença de... quantas vezes isto acontece, se esta diferença de tempo se fez diferença e era isto que gostava que nos explicasse no dia-a-dia qual é o impacto que de facto a existência de só uma VEMER que de facto está a servir muito mais pessoas do que deveria e comparado com a média nacional, que impacto é que isto tem nos vossos dia-a-dia? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias do Partido Comunista Português dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar também o representante da Comunidade Intermunicipal de Doutor Muguei Sousa. Quero pedir desculpa por só agora ter chegado à Comissão e não ouvir aquilo que foi a intervenção inicial. Nesse sentido, poderei eventualmente não ter... colocar alguma questão que já tenha sido esclarecida, mas agradeço a vossa compreensão. Qualquer das formas, o PCP, durante a audição de hoje e aquilo que há conhecimento também tem da realidade do território, é uma opinião já consolidada e que deriva da posição que os profissionais de saúde têm relativamente a esta questão da dotação de pelo menos mais uma VEMER na região de Doutor Muguei Sousa. No entanto, ao longo das audições que fomos tendo durante a manhã, percebemos que existe aqui alguma discrepância de posições, nomeadamente nas responsabilidades de quem deverá tomar a decisão executiva, operacional, nomeadamente o Ministério da Saúde e o próprio INEM. é por mais evidente aquilo que é a carência, as dificuldades no acesso e a preocupação que todos nós devemos ter e nesse sentido também felicitar a própria Comunidade Intermunicipal por estar preocupada com a sua população e com a assistência pré-hospitalar, é isto que nos deve mover neste caso em concreto, é garantir a assistência pré-hospitalar que tenha as características e a mesma abrangência que tem noutras zonas do território e nesse sentido a apreciação que o PCP faz relativamente às responsabilidades da Comunidade Intermunicipal não vai além disto, ou seja, nós somos muito claros naquilo que pode ser a tentativa ou poderá passar por a cabeça de alguém alguma destas responsabilidades poder vir a ser assegurada por órgãos de poder local. Nós entendemos que não deve ser assim, que deve ser assegurada e garantida os cuidados de saúde pela Administração Central e só com essa responsabilização e a esse nível é que podemos garantir uma adequada abrangência nacional e universalidade do acesso. Não aceitamos transferências de competências que impliquem a desresponsabilização por parte do Estado certamente que a Comunidade Intermunicipal também não estará de acordo relativamente a esta matéria muito menos em concreto a matéria pré-hospitalar nós temos que avaliar que existem diversos níveis de contexto de prestação de cuidados os cuidados hospitalares bastante diferenciados os cuidados continuados integrados quase que uma fase intermédia entre o hospitalar e depois o outro nível que é os cuidados de saúde primários e existe também este contexto muitas vezes esquecido que é o pré-hospitalar que é fundamental e decisivo para salvar vidas porque este nível de cuidados só é solicitado perante situações muitas das vezes em que está em risco a vida mesmo da pessoa ou das pessoas e a todos os níveis de cuidados sejam os cuidados de saúde primários cuidados hospitalares cuidados de saúde continuados integrados e mesmo o pré-hospitalar entendemos e no inter-hospitalar entendemos que deve ser assegurado e garantido pela administração central e nesse sentido a única questão que deixo é a preocupação que certamente também será da parte da Comissão da Comunidade Intermunicipal e que tem a ver com o facto de só ao dia de hoje ainda não termos uma outra resposta além da VEMER existe também a CIV mas a resposta só é insuficiente porque existe aqui constrangimentos de certeza que o impedem não será só a decisão política também poderá ser a decisão política que é preciso ultrapassar mas também constrangimentos nomeadamente o que tem a ver com recursos humanos o que tem a ver com a necessidade de garantir mais uma equipa 24 sobre 24 horas e tripular este este veículo de emergência rápida e nesse sentido deixar aqui também esperando que a Comunidade Intermunicipal faça também votos de que se concretize uma resposta que corresponda àquilo que é uma dificuldade a que nós temos estamos a falar de 500 mil habitantes com uma resposta de uma viatura quando no país inteiro a média é muito mais baixa e portanto isto é desde logo a evidência de que alguma coisa tem que ser feita e não pode ficar apenas por compreensões manifestação de posição e até de compreensão por parte de quem poderá decidir e nesse sentido há que tomar a decisão para que no terreno se concretize aquilo que é consensual entre os profissionais Muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado para responder passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal de Tâmega e Sousa ou para algum dos membros da delegação e para esta resposta dispõem de 15 minutos por favor Muito bem respondendo então às questões que me foram colocadas relativamente a falhas nós não temos propriamente conhecimento de falhas nós temos é uma preocupação muito grande porque os tempos de resposta são fundamentais face àquilo que está em causa e portanto nós sabemos perfeitamente que para além de mero o território está coberto também com duas sede que aqui foram faladas mas só para terem uma ideia segundo os dados que temos a média nacional de saídas para uma ambulância de suporte imediato de vida é de 2,1 saídas por dia a Sib de Amarante teve 1029 saídas ou seja uma média de 2,8 dia depois dar nota também de que a resposta que as Sib dão não é comparável com a resposta que uma Vemero pode dar porque apenas com a presença de um médico no local se pode garantir diagnósticos mais eficientes e encaminhamentos mais diretos e curtos para certas patologias e para os tratamentos por exemplo um AVC que necessita de uma trombectomia que apenas está disponível no Porto um infarto que necessita de um cateterismo que muitas das vezes não está disponível em Penafiel ou então num acidente que as vítimas necessitam de ir diretamente para o Porto porque em Penafiel não existe certas especialidades tais como a neurocirurgia ou o maxilofacial se a Remer intervir o médico pode e falo seguramente o encaminhamento direto para um hospital do Porto caso contrário se for uma CID o que vai acontecer é que esses doentes são encaminhados para Penafiel e depois de Penafiel são encaminhados para o Porto e aqui o tempo faz toda a diferença depois relativamente relativamente ao facto de todos os municípios estarem alinhados sim estamos todos alinhados a deliberação que eu referi foi tomada por unanimidade o que tem dito o INEM o INEM ainda não disse nada nós enviamos duas comunicações a pedir esclarecimentos sobre este assunto ao centro hospitalar do Tâmico e de Sousa e ao INEM o centro hospitalar enfim respondeu e dando nota das dificuldades que porventura possa existir na implementação deste reforço e também fazer nota ou dar nota das outras respostas que existem mas pronto é uma resposta um pouco inócua e portanto estávamos a aguardar a resposta do INEM mas ainda não a recebemos quanto tempo demora a Vemero quando a Vemero do Valde Sousa não está disponível e não é só quando a Vemero do Valde Sousa não está disponível que nós temos problemas porque se for a própria Vemero do Tâmica Sousa a dar a resposta basta pensar nos dois mil quilómetros quadrados que o território tem e que isso por si só é um problema como eu disse há pouco porque não só pela extensão territorial da nossa comunidade pela sua orografia pelas vias pelas acessibilidades que não são minimamente satisfatórias aliás é uma das reivindicações atuais deste território e portanto há aqui um conjunto de circunstâncias que nos deixa preocupados porque parece-nos que face aquilo que o próprio Ministério preconiza há algo que aqui não está bem e portanto é uma questão sobretudo de coesão territorial de equidade porque efetivamente parece-nos que os recursos não estão devidamente distribuídos pelo território e este com devido respeito não é um território qualquer porque é um território onde vivem muitas pessoas meio milhão de pessoas com uma área geográfica muito substancial e portanto a preocupação dos altarcas é que efetivamente os nossos concidadãos tenham o mesmo nível de serviço que os cidadãos das outras regiões têm nesta matéria sendo certo que temos registro temos notícia de haver casos em que a resposta tarda 50, 60 ou mais minutos e portanto sabemos que nestas situações de grande gravidade o tempo faz a diferença e o tempo pode salvar vidas e por isso é que nós estamos muito preocupados com esta matéria Eu não sei se algum dos meus colegas se o meu colega para escolher também acrescentar alguma coisa faz favor tem que ligar o microfone nós estamos a ouvir Estão a ouvir agora? Agora sim agora sim Eu começava então por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e os seus deputados e queria apenas aqui enfatizar dois ou três pontos que foram também já referidos o primeiro deles é de facto referir que todas as autarquias estão alinhadas neste propósito que foi aqui por demais justificado pelo meu colega que uma nova bemer para este espaço é fundamental Há uma outra nota que é fundamental também terem em atenção dado que este não é um território qualquer como aqui foi referido porque para além de um espaço urbano-industrial que é composto pelos municípios de Penafiel de Paz de Ferreira de Lousada e de Felgueiras eventualmente uma parte de Amarante e uma parte de Mar Canavês há toda uma coroa externa que é no fundo vai de Sulico de Basto no extremo do distrito de Braga até Castelo de Paiva incluindo os conselhos também de Baião e sem fins e resenso deste já no extremo de Viseu portanto estamos aqui a falar de municípios que têm um vasto território e têm aldeias muito isoladas e muito afastadas onde uma nova bemer eventualmente localizada nesta área eventualmente de Amarante ou seja de Baixo Tâmega poderia e pode dar contributos muito significativos porque tal como aqui foi referido são vários dos casos que nos são reportados em que a demora é de facto excessiva e essa demora excessiva é o que fará a diferença entre eventualmente podermos salvar vidas porque estes serviços têm no fundo também essa função portanto queria só enfatizar estas duas questões e no fundo agradecer o facto de nos darem esta oportunidade de defender este equipamento que é por mais justificado para este espaço muito obrigado pelas suas palavras nós é que agradecemos as informações também que nos são dadas julgo que da vossa parte digamos agora há a possibilidade de uma segunda ronda de um minuto a senhora do grupo parlamentar do partido socialista um minuto por favor senhora deputada faça favor muito obrigada quero agradecer novamente ao doutor Pedro Machado e aos colegas pelas informações que nos trouxeram pelas respostas que aqui nos foram dadas nós efetivamente sabemos os números e esses são factuais sabemos que que a VEMER do Valde Souza serve cerca de 500 mil pessoas e sabemos que também faz a cobertura a 12 municípios pois embora esta dimensão territorial e daí eu tenho falado da rede de emergência pré-hospitalar era na perspectiva de perceber de que forma é cozida toda esta malha e de que forma são articuladas as suas respostas porque acho que é importante efetivamente termos este conhecimento macro de como é que funciona a resposta que é dada e temos que ter em consideração também outras questões como aquela que também foi falada a questão dos recursos humanos que é também muito importante e por isso mesmo vamos ouvir também amanhã qual é a perspectiva do centro hospitalado de São Miguel de Souza porque eles são efetivamente os responsáveis pela alocação dos recursos à VEMER todavia acho que somos unânimos naquilo que são as nossas preocupações e portanto o que nós queremos é servir e servir bem as nossas populações termos as melhores respostas possíveis e por isso mais uma vez agradeço todas as vossas informações Muito obrigado Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD faça favor Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente depois de ouvidas tão brilhantes as explicações há aqui nitidamente um rácio eficiência e rentabilidade que nos parece altamente positivo há nítidas vantagens técnicas relacionadas também com a rapidez com a mobilidade e com a disponibilidade que são favoráveis à alocação de uma nova viatura mas também deixe-me dizer que eu hoje tive sempre o cuidado de referir que estávamos a falar de uma causa apartidária sem ideologia porque estávamos a falar de salvar vidas mas pelos vistos a Sra. Deputada do Partido Socialista quer vangloriar o Partido Socialista eu apenas hoje agradeci ao PSD ter trazido este tema aqui porque articulados podíamos resolver problema e vamos resolver certamente mas perante o estado em que se encontra a saúde com urgências fechadas com blocos de parte encerrados com cidadãos a verem o seu acesso negado à porta do hospital eu tinha algum poder pudor e algum decor em falar de saúde deixe-me que lhe diga Sra. Deputada quando se fala de 2011 a 2015 estamos a falar de uma bancarrota que se não souber o que quer dizer eu explico-lhe significa sem dinheiro não há dinheiro e herdamos isto do Partido Socialista deixe-me acrescentar se não fosse Soutor Paulo Macedo hoje não teríamos Serviço Nacional de Saúde e vocês sabem tão bem disso que após a sua governação nomearam-no para a Caixa Geral de Depósitos muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal passa a favor Sra. Deputada Obrigada Sr. Presidente eu não tenho mais perguntas queria efetivamente só agradecer a vossa disponibilidade para terem para terem partilhado connosco as dificuldades eu acho que já todos percebemos que de facto há aqui uma necessidade que é evidente independentemente de tentarmos defender mais umas coisas do que outras mas todos estamos alinhados nesta necessidade e queria agradecer-vos mais uma vez terem trazido aqui este tema mostrar que se preocupam com as vossas populações e é isso que nós também tentamos fazer aqui na Assembleia da República e estamos aqui para ajudar e para nos fazer o que for possível para resolver os problemas Obrigada Muito obrigado Sra. Deputada terminamos portanto esta segunda ronda e se pretenderem enfim dar algum esclarecimento alguma resposta dispõem de 3 minutos Muito obrigado Muito bem não é tanto para dar resposta porque não foi interpelado só para concluir que não é só uma questão de rácios não é nenhuma birra não é por os outros terem que nós queremos é porque efetivamente temos a clara sensação de que estamos debilitados também a este nível na capacidade de resposta e portanto não podemos permitir de maneira nenhuma que os nossos concidadãos não tenham o mesmo nível de serviço que os restantes das restantes regiões têm e portanto a nossa pretensão baseia-se sobretudo em critérios de justiça e de equidade e de coesão e portanto esta é uma luta que é unânime na comunidade intermunicipal e creio que os problemas que possam ser aventados que de algum modo possam obstaculizar que isto seja implementado o mais rapidamente possível terão que ter solução em termos de despesa pelo que sabemos não é considerável se a CIV da Marante for transformada numa VEMER a questão dos recursos humanos também há de ter solução aliás nós falamos com alguns profissionais da área e os indicadores que temos é de que isso também terá solução e portanto ficamos confiantes de que efetivamente isto vai ser resolvido porque efetivamente esta comunidade intermunicipal tem aqui algum capital de queixa e muitas outras matérias é bom lembrar quais são os nossos indicadores económico-sociais e portanto também na saúde pública isto está aqui bem demonstrado e portanto vamos seguramente ter aqui uma voz firme reivindicativa para que efetivamente se consiga esta segunda VEMER Muito obrigado Sr. Presidente quero agradecer a todos os que participaram nesta audição não posso deixar de agradecendo dirigir-lhe também uma palavra de estímulo e de confiança dirigida não só a si mas aos autarcas que fazem um trabalho fantástico pelas suas populações e que defendem intransigentemente os direitos os interesses das populações que servem são homens que estão no terreno e que merecem da nossa parte uma grande estima um grande respeito uma grande consideração e uma grande admiração muito obrigado pela vossa participação nesta audição agradeço também aos seus deputados estarem aqui agora e vamos continuar os nossos trabalhos noutro local muito obrigado muito boa tarde bom trabalho muito obrigado boa tarde obrigado obrigado Obrigado.